Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aí sobre mata-mata. Mas antes que você comece a ver o vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e fazer um comentário também sobre aqui a Nova Zelândia ou o que você pensa. Então, mata-mata é uma região agrícola com belas paisagens rurais. Campos verdes, pastagens e ovelhas. Embora seja uma vila pequena, é uma parada interessante para os fãs do Senhor dos Anéis. Fala aí galera, então, chegamos aqui em mata-mata, que é o nome da cidade bem engraçada. Será que vocês já é o nome aí? Mata-mata. E estamos aqui chegando para esse evento chamado Field Days. Então, esse Field Days é um, acho que é o maior evento aqui na Nova Zelândia sobre coisas de fazenda, né? Tudo que vem de fazenda, tratores, gado, da, geral, até mesmo da piscicultura, né? Que é a parada de peixes. Tem muita coisa também. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Esse restaurante tem lá em Montes Bangalui também. Aqui, nós já estamos no começo do inverno. Descemos aqui, estava 4 graus, né? Estamos bem próximos aqui da área do Senhor dos Anéis. Então, mata-mata é o local onde fica a casa dos Robert. O local que você pode visitar e conhecer um pouco mais dos cenários das filmagens. E essa visita custa aproximadamente 90 dólares, só o ticket. E você também pode comprar um pacote que custa 200 dólares, que dá direito a almoçar e beber as cervejas dos Robert. Galera, então, estou aqui na casinha aqui em Mata Mata. Mata, onde você compra ingressos e faz toda a parada aqui da Senhor dos Anéis aqui, né? Vou botar o drone pra voar. Eu sou o actor, eu sou o Leonardo DiCaprio. Então, galera, estamos aqui em Mata Mata, para o evento Field Days, que é o evento do campo. Aí passamos também ali, ó, no local do Senhor dos Anéis, né? No Rabbitão. Vou mostrar pra vocês como funciona a agropecuária aqui na Nova Zelândia e os maiores eventos de agropecuária aqui na Nova Zelândia. Valeu? Então, me acompanha aí e vamos juntos aí. Vamos lá! Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. E lembrando que domingo teremos um conteúdo muito legal, que é a maior feira de agropecuária da Nova Zelândia, chamada Field Days. Então, fiquem com a gente e domingo, reserve um tempo para assistir esse vídeo, porque ele está muito legal. Valeu! Um grande abraço pra vocês, felicidades e tamo junto! Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!